Seu pai é do tipo moderno, descolado como eu, antenado e curte tecnologia. Então ele merece um presente da Havan. Confira as ofertas desta sexta, sábado e domingo. Caixa acústica com Bluetooth e bateria de R$ 549,90 por 10x de R$ 39,99. São R$ 150,00 de desconto. Auto Rádio Pioneer de R$ 229,90 por R$ 179,90 ou 10x de R$ 17,99. Tudo em 10x sem entrada e sem juros na promoção Agosto da Economia. A Havan, parada obrigatória no Dia dos Pais. A Havan.